Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz e Deus a todos. Bora começar mais um vlog aqui no canal. Quero desejar tudo de melhor a vocês, que Deus te dê muita saúde, que Deus prepare tudo que vocês têm por necessidade. Estou eu cá com ele. Olá pessoal, paz e Deus a todos, bom dia. E com ela lá atrás. Oi gente, a paz e Deus, tudo bem? Sabadou por aqui e nós já deixamos o Kaique aqui na escola. Agora nós vamos passar no mercado, é isso? Ô Amanda, é você que vai pagar o mercado hoje, hein? É, eu quero. Vamos matar até a tristeza. Ela quer pegar umas coisas pra fazer lanche, lanche pras crianças amanhã, né? É. Então bora lá, nós estamos na... Nós vamos onde? No Giga? É, o que tá mais próximo é o Giga. Giga, aqui na Via Nelo. Até que ronde, Amanda. Pensar que nós tivemos uma bonitona dessa daí, ó. A nossa tinha... Tinha até coisa pra carregar o celular aqui atrás. É, era top, hein, Xande? Então, quem sabe, né? Nossa, Deus do céu. Olha que irritante aquela seta ali, da moto. Acentuada à esquerda na Rua das Bitangueiras e depois vir à direita na Rua Azul Ferreiro. Nossa, pede pra virar aqui? Ai, que rua bonitinha. Não é aqui, não. Nossa, parece uma rede de... Semitinho. Tem até o rinoceronte aqui. E agora se renunceram ao Giga. Agora é pronto mesmo. Saindo do mercado, gente, e olha isso. Amanda disse que queria porque queria tomar esse danoninho. Em família. É. Porque ela vê o que, Amanda? Eu vejo as crianças tomando e eu quero também. Não dá muito certo, Amanda, trabalhar em escola. Mas não é só eu que sou assim, não, viu? Todos os professores da escola vêem as coisas e depois vai lá e compra pra tomar também, comer também, porque a gente fica com vontade. Então tá aqui, ó. Puxou. E aí, Xande? A forma de tomar é prática. Tudo bem aí? Vou pegar o meu aqui, ó. Por isso que as crianças amam? Entendi. Não entendi porque as crianças amam. E só quer tomar o danone, não quer comer o lanche. Saímos do mercado, pessoal. E o Xande quer muito conhecer a Veste Casa de Jundiaí, né? Mega Veste Casa. Mega Veste Casa. Nós fomos esses dias em uma lá da nossa cidade. Aí a moça falou, ah, mas lá tem, porque lá é maior, né? E elogiou bastante. Então a gente vai dar uma passadinha aqui, aproveitar que já estamos pra cá, né? E aí eu vou mostrar pra vocês. Vamos ver como que é aqui, né? Mas, é, lá perto de casa é bem pouquinho as coisas mesmo. Tanto que eu nem mostrei. Essa fica onde? Aqui na Avianelo mesmo? É. Na Avianelo. Jundiaí. Ela é nova ou não? Não sei quanto tempo não, mas... Ah, já chegamos. Foi rápido. Aqui, ó, a Veste Casa. Você vê. Ah, tem o estacionamento aqui, ó. É bem diferente o estilo da loja aqui, gente. Bem diferente, bem diferente. O Sheldon falou, nossa, parece que a gente entrou no estoque. Ó. Tem suplá R$ 9,90, mas eu tenho bastante suplá lá em casa. Aqui, ó, as xícaras R$ 9,90. Essas daqui eu gosto. Eu gosto assim, ó, grande assim. Amanda gosta assim. Ó, Amanda, ó que bonitinha. O quê? Compires, acho que é R$ 19,00. Não, acho que é esse aqui, ó. Compires R$ 9,90. Que essa é de café. Não, mas é... É pra quem é do clube. Preço no clube. Isso é o problema. Porque se eu falar pra ela que eu vou... Nossa. Mas olha só isso aqui, ó, gente. Tudo sujo já, né, Amanda? É, tem que lavar mesmo. Quando chegar em casa, já lava, né? Nossa, no preço clube R$ 4,99. Os pratos. Ixi, será que é só com preço clube? Tem um aqui bonito também. Ó, no clube R$ 4,99. No varejo R$ 20,29. Kit protetor de sofá. Isso aqui, ó. Amanda usa marmitinha de vidro. Como é que é? O comedor leva a gente pra nada. O vidro tá bem, vem ver aqui. Ai, senhor. Ô, Sondi, esse aqui não é útil pra fazer o suco igual você tá fazendo? Ó, é tão lindo quando ele me ouve. Esse aqui, ó, não é útil pra fazer aquele suco lá, ó. Que aí faz dentro dele... Quatro litros. Tem nostalgia, né? Não, é que aí já faz e já deixa nele. É melhor do que aquela garrafa descartável, ó lá. E aí? É por isso que o carrinho é pequenininho. Ó aqui, ó, o kit que eu comprei pra organizar minhas coisas, só que mais estreitinho, ó. R$ 59. Vou falar nesse, eu vou arrumar o meu. Ó, pra colocar bolo, que top. Tá ficando apertado aqui, amor. Nossa, olha aí. Ixi, não tem força isso aí, não. Eu vou pra cá, ó. Nossa, eu vi ali uma blusa bonita. Não tem como ir, ó. Tá fechado aqui. Aqui, ó. Olha a cor bonita. Deve ser infantil. Nossa. Ó, eu ia... Eu tinha pego um desse aqui, mas acho que acabou ficando lá. Pra colocar frios, ó. Esse é maior. Como a gente pega na promoção, eu pego em mais quantidade. Ó, esse aqui nós não pegamos aquele dia, né? Lembra? Eu não sei o que aconteceu. Que a gente pegou, mas na hora de pagar, nós não trouxemos. Tá 15, né? Então, aí é. Sai R$ 9,90 no clube. E 15. Eu não sei quanto tá. Calça de moletom 89. Quer ver, gente? Cadê? Aqui, ó. Olha que blusa bonita. É, podemos ir embora. Olha que blusa bonita, Amanda. Quanto sabe que tá a blusa? Blusa de moletom, R$ 129. Nossa, eu paguei R$ 60,00 lá em São Paulo. R$ 80,00. R$ 129. Calça, Amanda. A blusa R$ 129. Eu paguei R$ 40,00 na calça. E R$ 60,00 na blusa. Com zíper. Credo, né? É isso. Nossa, que legal. Um ano. Um kitzinho. Né? A caçinha. Poderia ter outras cores, mas é bom, ó. Ó, tem verde. Tem verde, amarelo. Eu tenho amarelo. Então, no clube sai R$ 199,00. Aqui sai R$ 290,00. R$ 290,00. Eu acho que o Xande meio que se decepcionou. Ó, que nem os pratos aqui, ó. O prato tá barato, R$ 4,99. Só que você tem que ser do clube. Senão você vai pagar R$ 30,00 cada um. Sim. Ó. Né, Amanda? Os pratos até tão barato, R$ 4,99. Só que você tem que fazer o clube. Eu não tô sem, senhora. Não é da propriedade da esmoça, é da marginal. Da marginal, ó. É que aqui... Aqui parece que ele explodiu uma bomba. É, parece um brechão ali, ó. Então, aqui é... Aqui a pessoa tem que lutar pra comprar. Ah, não dá pra comprar não, gente, ó. As coisas é assim. No clube é um valor. Fora do clube é tipo o dobro. É muita diferença. Olha só. Esses tapetes aqui. Olha só como que tá, ó. R$ 12,90. Aí no varejo, R$ 72,85. É muita diferença. Aí não dá, não. Ah, mas até R$ 6,00 dá pra brincar. Ai, delícia isso aqui. Vai, aqui tem que comprar o tapete e já lavar, senão dá alergia. Esse aqui não seca nada. Esse aqui tem que comprar e já lavar, porque tá cheio de pó. Isso já dá alergia, já. Ainda mais a Amanda. Amanda com as rinite dela. Eu não sei por que você não tá tossindo ainda. Você tá colaborando pra organização daqui. Tem de tudo. Ah, esses dois são demais, gente. Olha os colchões. Deixa eu ver qual tá o sofá. Ó, R$ 1.999 ou R$ 2.417. Dá até que tá mais barato. Mas é esse aqui, viu? É. O Xande já desistiu da veste casa, né, amor? Percepção. Nossa, tudo sujo, empoeirado, jogado. Agora ele quer dar uma olhadinha na móvel aqui, ó. Que é de lado aqui. Só de passar na frente a cozinha. É, na internet essa loja é barata. Muito barata. Vamos ver qual é o estilo da Amanda. Uma cozinha pra sua casa. Ó, tem essa opção. Tá, aqui a poltrona tá atrapalhando, né? Aqui na cozinha, a gente não deixa a poltrona. Não, é só... Temos essa opção. Vamos ver mais um de fora. Tem algumas ali de fundo. Tá, vamos escolher a minha. A minha só ficou essas duas opções, Amanda. Que é pra não ter muito problema. Essa. Essa daí? Essa com a beleza daquela. A azul? Acho que deve ter o acento. Não, não é. O acento é azul. Não é não. É cinza. Senta ali então pra eu ver se vai combinar com você a sua escolha. Porque casadinho de novo assim não tem muita coisa, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Pronto, Amanda já tá vendo móveis pro filho. Amanda, esse aqui dá certinho pra você montar um quartinho pra mel, olha lá. Nossa, eu já fiz isso aqui. Eu tô até enxergando ela toda aberta. Pronto. O closet será meu. Senta aqui. Aqui, Amanda, tamanho. O closet será meu. Amanda, não dê spoiler no vídeo, Amanda. Não dê spoilers no vídeo. Faz favor. Olha aí. Eu quero ver esse negócio aqui, ó. Olha só. Estamos na Moble. Amanda chama o Xande o tempo todo. Olha os guarda-roupas. Olha lá. 2,99, 2,600. Vocês estão dando muito spoiler nas coisas, viu? Esse aqui vai ser quando o meu filho. Aquela ali, ó. Que é bem funcional pra criança. E dá pra ainda guardar as papas, as coisas assim. Tá bom. Pronto, a Amanda disse que vai trocar a cozinha. Ela não quer mais aquela lá. Tem essa cadeira boa, não deve ser. Que caro, né? Ó, só essa daqui é 500 reais esse pedaço. Aqui é mil e trinta e um. Aqui é dois, né? Nossa, ó. Isso aqui dá pra dispensa toda de vocês. Aqui eu organizo minhas coisas. Olha lá. Aqui vai ser só a exposição de todas as minhas xícaras. Mas você sabe que é espelhado isso aí, né? Ah, não. Não é espelhado. Dá pra ver. É um pouquinho espelhado, mas não foi. Ó, tem até uma gaveta ali, ó. Todas minhas xícaras. Todas, todas, todas. Pra fazer mesa posta, essa parte aqui é ótima. Tá tudo aqui. Vai ser assim, ó. Arredondado. Umas coisas de mesa posta aqui em cima. Outras aqui. Aqui o principal vai ser xícaras. Talheres diferentes ali. Que luxo. Esse aqui, fecha bem assim. Ó, esse aqui, daqui ali, dá mil e... Gente, só que vai... Não, ó, tá na promoção. 9,69 esse balcãozinho. Só esse? Aí, esse aqui é outro. É, Amanda. Eu compraria... Eu paguei mil e quinhentos no meu armário inteiro. Meus gostos são mais caros. Já chegamos em casa, gente. Guardei as coisinhas que nós pegamos. Na verdade, a gente pegou pães pra fazer amanhã, pro café da manhã das crianças, né? É, frios, alface, tomate, foi essas coisas, né? Pra montar o lanche amanhã, que eu vou mostrar na live aí pra vocês. E, é, o Kaique foi pro curso. Nós deixamos ele lá cedo. Aí, ele já levou marmita. E, Amanda, ela foi almoçar fora hoje. Hoje, eles iam almoçar no shopping. Olha que chique, gente. Dizem que iam comer comida japonesa. Aí, o Xande tá gravando alguns vídeos, né? E eu vou ver o que eu vou fazer aqui de almocinho. Na verdade, o almoço, eu acho que eu só preciso fazer o arroz. Porque eu tenho um feijão preto, que eu fiz tipo uma mini feijoada pra gente. E aí, eu vou ver o que eu monto aqui pra gente tá almoçando. 6h37 da noite, gente. Terminei as toalhinhas. Terminei as toalhinhas pra começar a embalar. Eu tava terminando essa daqui. Na verdade, eu costurei essa. E faltava fazer essa daqui, né? Aí, coloquei o barradinho. Aqui, essa daqui também, ó. E essa daqui. Então, ficou pronta. Agora, eu vou embalar pra já entregar. Prontinho, pessoal. Já embalei aqui, ó. Essa daqui é a rosinha, essa é a verde, essa é a azulzinha, tá? Então, tá embaladinha aqui as toalhinhas pra entregar. Mais uma etapa vencida.